Dia 13 de fevereiro deste ano, a Semana de Arte Moderna fez 100 anos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre como três diplomatas tiveram participação de destaque na semana de 22 e como o Itamaraty inseriu a arte moderna brasileira na diplomacia cultural. Nas duas primeiras décadas do século XX, a industrialização, a urbanização e o trauma da Primeira Guerra fizeram do velho continente uma terra fértil para o surgimento de ideias novas e radicais. Na literatura, nas artes plásticas e na música, surgiram tendências que desejavam romper com os preceitos estéticos do passado. As vanguardas europeias, cubismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo e futurismo rapidamente atravessaram o Atlântico espalhando-se pelas Américas. No Brasil, o modernismo influenciou escritores, escultores, pintores e compositores em várias partes do país, em especial nas suas duas maiores cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. A modernidade havia trazido novos temas e novas formas de expressão inspiradas nas transformações culturais que impactavam o mundo ocidental. Os modernistas brasileiros, contudo, não se limitavam a absorver os ismos importados da Europa, queriam produzir uma arte moderna genuinamente nacional e popular. Essa busca não foi poupada de críticas e controvérsias. Nenhum episódio é retrato melhor desses tempos que a Semana de Arte Moderna. A São Paulo dos anos 1920 era uma cidade em efervescência, que atraía migrantes do Brasil e do mundo. A economia e a demografia daquele centro urbano se diversificavam em ritmo vertiginoso. Por outro lado, a década de 1920 testemunharia também a erosão dos fundamentos da Primeira República, a chamada República Velha, extinta em 1930. O regime e seus valores pareciam cada vez mais incompatíveis com a crescente complexidade social do país. Nesse cenário ambíguo, de entusiasmo e insatisfação, um grupo de artistas e intelectuais, liderado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, de Cavalcante e Paulo Prado, organizou um festival provocador, que se tornaria, para a historiografia, o marco oficial do advento do modernismo no Brasil. Em 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, ano do centenário da independência do Brasil, foram expostas mais de 100 obras, entre quadros e esculturas, no saguão do Teatro Municipal de São Paulo. À noite, no palco, eram exibidas sessões literárias e musicais. O formato do evento, multidisciplinar e com duração semanal, foi inspirado na Semaine de Fete, realizado anualmente no Balneário Francês de Dauville. No campo da pintura, entre outras personalidades, participaram Anitta Malfatti, Di Cavalcante e Vicente do Rego Monteiro. Na literatura, a nova poesia e a nova prosa foram representadas por nomes como Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpique, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A programação musical contou com composições do maestro Villa-Lobos. Na escultura, estavam presentes nomes como Vitor Brecheret e Ildegardo Veloso. Houve também o envolvimento de estrangeiros como os arquitetos George Pris-Rainbow, da Polônia, e o espanhol Antônio Garcia Moya. A pintora brasileira Tarsila do Amaral, expoente da geração de 22, estava na Europa e não participou da semana. O personagem central na semana de 22 foi o diplomata José Pereira da Graça Aranha. Ao autor do romance Canaã, coube proferir a conferência de abertura do evento. Graça Aranha era um escritor consagrado, que tinha sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Seu engajamento foi importante para dar prestígio e visibilidade nacional àquela iniciativa subversiva. Dois anos depois, ele, no mais franco espírito modernista, desligou-se formalmente da Academia, identificada por aquela geração iconoclasta como um reduto conservador. Outro nome da diplomacia brasileira a desempenhar papel de relevo na semana de arte moderna foi Raul Bopp. O livro de poesias Cobra Norato, de 1931, é sua obra-prima. Esse drama épico, ambientado mitologicamente na Amazônia, é reconhecido como uma das maiores obras do movimento antropofágico. Em 1966, o diplomata publicou o Movimentos Modernistas do Brasil, 1922-1928, uma narrativa dos bastidores da semana de 1922 e da antropofagia, que apresenta ao leitor um interessante panorama da época. Também se destacou, no episódio, o poeta e ensaísta Ronald de Carvalho, que declamou sob vaias o poema Sapos, de Manuel Bandeira, uma crítica à estética parnasiana. Antes, em 1915, durante seu estado em Portugal, o diplomata brasileiro codirigiu a primeira edição da revista Orfeu, que recebeu a colaboração de Fernando Pessoa. Esse lançamento é tido como o marco inicial do modernismo no país ibérico. Além da poesia, Carvalho notabilizou-se na prosa pelos seus ensaios sobre literatura. Além desses três importantes participantes da semana de 1922, o Itamaraty teve um envolvimento institucional com a arte moderna brasileira. Nas décadas de 1920, 30 e 40, o Ministério organizou exposições de arte no exterior com obras do modernismo nacional. Uma das mais importantes dessas iniciativas ocorreu em Londres, em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. A Exhibition of Modern Brazilian Paintings foi a primeira mostra de arte brasileira em território britânico. Cerca de 2.600 pessoas foram ao Royal Academy of Arts, que expôs 168 telas de 70 dos mais relevantes pintores brasileiros, incluindo nomes como Cândido Portinari, Tarsila do Amaral, de Cavalcante e Lazar Segal. Nos dois anos seguintes, a exposição seguiu para Amsterdã e Paris. Posteriormente, 25 das obras terminaram integrando acervos públicos em todo o Reino Unido, formando uma autêntica coleção de arte moderna brasileira naquele país. Esse bem-sucedido exercício de diplomacia cultural contribuiu para consolidar, junto à opinião pública europeia do pós-guerra, a imagem de um país dinâmico e sofisticado. O vanguardismo de sua produção artística era evidência de uma modernidade brasileira mais ampla. A chancelaria, da qual três de seus servidores ajudaram a construir o modernismo do Brasil, agora tinha, na arte moderna nacional, um ativo de diplomacia pública e um instrumento de política externa. A chancelaria de sunscreen noHer representante, de princípio de mutagens africanos.